Almanac Maceió. Histórias de nossa cidade. Por que o nome do bairro é Jacintinho? A origem vem do nome de Jacinto Ataíde, chamado de Jacintinho. Filho de portugueses, ele construiu um casarão no bairro do Poço e uma ladeira que dava acesso a um sítio lá no alto. Nosso Jacintinho fazia famosas garrafadas medicinais e era muito respeitado. Sua fama deu nome à região.